Questão de guerra, a cidade, quando ele nasceu, já era da Polônia, depois voltou a ser da Ucrânia. Então, ele tem os documentos dele todos como polonês. Uma etnia ucraniana. Assim como na República Tcheca, que se escreve CZECH, e a gente chama TCH, então é a mesma pronúncia. Mas esse final do nome, lá é comum, é tudo CZUK no final. O único famoso aqui no Brasil é aquele maestro Minchuk, que também acaba com um tchuk no final. Agora, deixa eu fazer a pergunta. O seu I, o I do primeiro nome? Desculpe. Tem som de I ou som de J? Não, não é I mesmo. I, não é? Essa é outra questão. Normalmente, o pessoal, às vezes, na hora que eu cadastro o meu nome, o pessoal pega e puxa a perninha. Ah, ele errou aqui. É um J. Mas é também a questão da pronúncia original, né? Todo J, porque a origem do nome Benjamin é hebraico, né? Então, todo J lá se pronuncia aí. Então, Jacó, Iá, Cod, Jesus também. Iesos Nazarenos, né? Isso. Então, a minha avó, meu pai também se chama Benjamin. Quando ela foi registrar o nome dele aqui no Brasil, chegou e falou Benjamin, e depois se inscreveram com I mesmo. Alfabeto lá é diferente, né? Guilherme, só avisando, a Thaís deve ter te avisado também, letras maiúsculas góticas, assim, em corpo, 48, e já deu oito horas e que está na hora. Positivo. Tá, exatamente. Eu não ia... Estamos esperando exatamente uma interrola para a gente começar. Vamos começar, então? Estão sendo transmitidas no YouTube, essa nossa conversa. Toda, toda ela. Estão sendo transmitidas a todos que nos vão. Ah, está toda transmitida no YouTube. Toda transmitida. Tudo, tudo, tudo. Todos transmitidos. Mas nós estamos todos muito bem, a senhora está muito bonita. Muito obrigada. Então, para variar, é legal de brigadeiro, não vou nem falar, né? Eu achando que a gente estava no... Liga-te. Já até avisou. É que é automático, começou às oito horas, o sistema é automático, ele começa a transmissão. Então, vamos lá. Está ótimo. Vamos iniciar, então, a sessão. Bom dia, senhoras e senhores. O Instituto de Rádio Proteção e Dosimetria, Sociedade Brasileira de Metrologia e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia sentem-se honrados em receber autoridades, convidados e participantes para a solenidade e abertura do Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações e Onizantes. Destacamos que estamos transmitindo ao vivo a solenidade e abertura pelo canal do YouTube da SBM, bem como a palestra magna que se seguirá. Senhoras e senhores, para que possamos dar início a essa solenidade, temos o prazer de convidar para compor a mesa de abertura o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Senem, doutor Paulo Roberto Pertuzzi, o diretor de Metrologia Científica e Tecnologia do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, Benjamin Aquiles Bondarczuk, representando o presidente do Inmetro, Marco Heleno de Oliveira Júnior, a diretor do Instituto de Rádio Proteção e Dosimetria, IRB, Maria Angélica Bergara Vácema, o presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia, doutor Amélio Protestão Bernades. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói, combrado o rei do monte, e o som da liberdade, raios fúrgidos, brilhou no chão da pátria nesse instante, se o melhor é sair morar, e conseguimos conquistar com o braço forte, peito ao seio, ó livre a cadeira, desafia o nosso peito à própria morte, ó pátria amada, e o larga, salve, salve, Brasil no sonho intenso, o raio brilho, de amor e de esperança, prevalece, sem teu formoso céu, e sonho lindo, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, as velhas, forte, pátria do colôsso, e o teu futuro, espelha essa grandeza, a terra rodoada, entre outras vilas, no Brasil, ó pátria amada, e os filhos deste sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil. e os filhos deste sol, de eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da beira, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais da vida, teus risonhos lindos, tampos tem mais flores, nossos bosques, cremas de toda a salvida, no teu seio mais amor, ó pátria amada, e os filhos da salvação, e os filhos do colôsso, de amor eterno, seja símbolo, o lar da luta, senta-se estrelado, e de comer de louro, desta flágua, paz no futuro, e glória no passado, mas sempre da justiça, guarda forte, terá seu filho, que eu não possa lutar, que tem vivente agora, a própria morte, e terra adorada, entre outras vilas, com o Brasil, ó pátria amada, dos filhos, de sol, das mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, a todos os presentes, o nosso muito obrigado. É uma honra receber a todos, eu sou José Guilherme Pedro do Peixoto, presidente desse congresso, e coordenador dessa sessão de abertura. Saudando a todos os membros da mesa de honra, dou boas-vindas a todos, e agradeço a distinta e ilustre presença de todos. Vou pedir a organização, faço o registro fotográfico da nossa mesa de honra. Vamos nos posicionar. Permitam que eu compartilhe com os presentes uma breve fala, para na sequência dar a palavra para cada um dos senhores. Ao IRB, ao IMETRO, do RSB, meu agradecimento especial pela parceria, desde o momento desse início de trabalho, quando idealizamos um encontro científico totalmente virtual, que pudesse unir partes interessadas, envolvidas na missão de promover um encontro de meteorologia das radiações de homicídios conectadas com o século XXI, uma área que depende fortemente de seus resultados e que precisa investir no aprimoramento constante. Destaco que a SBM tem sido fantástica nessa parceria e na organização do evento. Quando o Comitê Organizador se deparou com o isolamento social por conta da pandemia COVID-19 e com esse evento sendo divulgado para ocorrer presencialmente em Ouro Preto e Minas Gerais, não estamos em estabelecer como objetivo realizar o CBNRI 2020 de forma virtual e incluir como tema radiações de homicídios no enfrentamento de equipe permite. Apesar de inúmeros desafios, o CBNRI 2020 deve ser um sucesso aos participantes de todo o Brasil, que nos motivaram a realizar um evento totalmente inovador, seja nos temas das sessões plenárias, às apresentações morais dos artigos produtivos. E é um novo formato, dando a oportunidade a todos os participantes em assistirem todas as apresentações com as tecnologias disponíveis. Podemos dizer que, com o CBNRI 2020, entramos em um novo estágio de eventos científicos. Preparamos nessa edição, além das sessões técnicas em metrologia de radioclídeos, neutros, raios-x, gama elétrons e partículas carregadas, temos as comparações interlaboratórias e ensinos de proficiência, multi-carb codes in radiation geometry, dosimetria em situações de acidente, importância da determinação da dose absorvida na água, metrologia de radioterapia, materiais de referência radioativas, desafios e soluções no ensino digital e implantação de laboratórios virtuais para o estudo das radiações ionizantes, detentores de radiação ionizante, validação de metodologias analíticas no circuito de medição, interseção com a metrologia, simulação de mão de carro, radiation detection quantities and units e os desafios metrológicos da área ambiental. O trabalho que realizamos e tentamos aperfeiçoar dia a dia, apesar dos inúmeros tratados que se juntou em inovações nas apresentações das antigas seteões de pôsteres e orais, onde todos os autores se esforçaram a produzirem vídeos instigadores, como vendo a inclusão social com a tradição em líquidas e legendal. Vale a pena assistir. Estão disponíveis. Haverá, após essas seteões de vídeos, duas sessões exclusivas para chats com os autores. Teremos também uma seleção sobre a importância das sociedades científicas na dissemulação do conhecimento. E contaremos com a presença do Dr. Guilherme Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Programa de Ciências de S.B. Dr. Amércio Bernardes, presidente da Sociedade de Antiguação de Metrologia, e o Dr. José, diretor do Grado, secretário acadêmico de Pesquisas da Sociedade Brasileira de Depressão Angeológica. O CBNRI evoluiu desde o livro lançado em 2014. E agora, em sua sétima edição, estamos utilizando tecnologias 4.0. Tecnologias que agora param parte do cotidiano. Faltemos a barreira da utilização das tecnologias. Com o desenvolvimento de pesquisas em Internet das Coisas, inteligência artificial, sessões inteligentes, digital twin, entre outras tecnologias disponíveis. Quem desejar receber todos os produtos dos eventos anteriores, escreva para a organização. Venho aqui relembrar todos os nossos homenageados, grandes inspiradores e referências dos nossos trabalhos de tecnologia no PS. Dr. Rex Nazaré Alves, em 2014, Dr. Carlos Eduardo II de Almeida, em 2015, Dr. Helen Cury, em 2016, Dr. Linda Caldas, em 2017, Dr. Leia Contínio de Freitas, em 2018, e Dr. Teóris Almoçan Silva, em 2019. Novamente, de olho no empreendedorismo, teremos uma oficina de modelagem de negócio em radiação de unizantes, com a qual contamos com a valiosíssima colaboração e parceria do SEBRAE-RJ. Temos muitas possibilidades de pesquisas, de colaborações, afinal, a metodologia das radiações de unizantes perpassa tantas áreas de saúde, qualidade, indústria, geração núcleo elétrica, inovação e diversas outras. Esperamos que nossos encontros aqui abram essas portas e continuem a instigar nossa credibilidade, nosso talento e as possibilidades para uma nova geração que nos motiva. Não é por acaso que escolhemos o tema radiação de unizantes no enfrentamento de epidemias. Ver nossos alunos se desenvolvendo, realizando trabalhos de qualidade, é uma grande alegria e tornou possível reunir tanta gente talentosa e que trabalha com afinco em metodologia das radiações de unizantes. O tema que nos motiva e nos traz orgulhos pelas realizações alcançadas e pelo qual enfrentamos todas as lutas diárias para concluir com resultados institucionais específicos. Tanto a SEMEM quanto o IRB, que acreditaram na importância de termos encontros científicos como esse, devem ser mencionados mais uma vez. Gostaria de agradecer a Maria Angélica Vassano, diretora do IRB, e ao presidente Paulo Pertuzzi, que é o seu diretor da DPD, DRS e DGI, que acreditando em um encontro de sucesso, temos, em termos de qualidade, e número de trabalhos, por conta dessa sólida parceria e atuação de tantos agentes. Obrigado. Agora tenho a honra de convidar para fazer uso da palavra o presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia, Dr. Américo Cristão Bernardo. Bom, muito bom dia a todos e todas que estão aqui nos ouvindo, tanto aqui na nossa sala, nesse webinar, quanto pelo Zoom. Bom dia, Brigadeiro Pertuzzi, é mais uma vez um prazer encontrá-lo, não pessoalmente, mas, nessa ocasião, professora Angélica, diretora do IRD, essa parceria é muito importante, professora, porque nós estamos trabalhando aqui para que haja uma difusão e uma construção fundamental de conhecimento. Diretor Benjamin, diretor de Metrologia Científica do Inmetro, com quem, infelizmente, não tive ainda a oportunidade de encontrar presencialmente, mas já nos encontramos em alguns debates virtuais e que tem aí se esforçado para continuar esse trabalho fundamental do Inmetro enquanto órgão, que é o detentor de vários padrões primários. E ao meu colega, José Guilherme. José Guilherme, eu não vou ficar falando aqui demais dele, não, porque, senão, ele fica muito, assim, cheio de si, não é? Mas, em 2014, eu me lembro que o José Guilherme chegou com essa ideia de fazer o Congresso de Metrologia das Radioações Ionizantes. E aí nós nos perguntamos, mas vale a pena? Será que tem, assim, um público para esse tipo de congresso? Porque a metrologia, apesar de nós sabermos a sua fundamental importância, a metrologia é uma ciência que é transversal, que perpassa todas as ciências, ela é base para todo o conhecimento, não só na área de engenharia, tecnológica, mas em todas as áreas do conhecimento. Quando a gente vê pesquisas sendo feitas em áreas de ciências sociais, ciências humanas, nós sempre temos, assim, uma certa visão, às vezes um pouco diferente sobre o que é o caráter das medições e das medidas que são feitas. E o José Guilherme, então, chegou com essa proposta e nós nos perguntamos. O José Guilherme estava certo. Existe um público importante para um tema crucial. Quando nós falamos da importância das radiações ionizantes, originalmente até que a gente olhava um pouco, eu conhecia já alguma coisa do trabalho do CDTN aqui em Minas Gerais, e quero dizer que lamento apesar de que virtualmente tem um pezinho desse congresso em Ouro Preto, infelizmente, vocês não estão podendo ver a beleza da nossa cidade nesses dias. É verdade que são um pouco chuvosos, costumam ser um pouco chuvosos, mas, infelizmente, vocês não estão participando aqui conosco. Mas a gente conhecia o trabalho e à medida que nós vamos nos aprofundando no campo, nós vamos vendo, assim, o que é a importância. eu diria o seguinte, quando o Zé Guilherme propôs que nós mantivéssemos o congresso nesse ano, nós ficamos com dúvida mais uma vez, e mais uma vez o Zé Guilherme estava certo, com o apoio do IRD, do Inmetro, mas muito do IRD, professora Angélica, Brigadeiro Pertussi, eu acho que é importante reconhecer a crucial importância que essas instituições têm tido. O Inmetro, às vezes, a gente não precisa ficar falando tanto assim, porque eu acho que é... Eu me lembro que, quando eu fui para o Inmetro, eu me lembro de uma pesquisa que dizia que muitos consumidores preferem, às vezes, pagar um preço um pouco mais caro se esse produto tem um certificado do Inmetro. O Inmetro é uma instituição reconhecida nacionalmente, internacionalmente, então, assim, não há dúvida sobre isso, não há qualquer questionamento sobre isso, né? Mas a importância desse evento se reveste no fato de que nós temos quase 300 pessoas envolvidas nesse evento, o que é um fato notável, não é? Então, assim, é um evento de sucesso, não é? Os números envolvidos, é impressionante o fato de que a quantidade de participantes é similar aos congressos. Eu até perguntei para o Zé Guilherme, ao Congresso de 2018, aos congressos pares, no sentido de que eles aí não se dão junto com o Congresso Geral de Metrologia, então, portanto, dá para fazer uma comparação e a gente percebe que eles são análogos. Então, eu queria, mais uma vez, em nome da SBM, agradecer o apoio do Inmetro, o apoio do IRD, o apoio da Comissão Nacional de Energia Nuclear e parabenizar, certo, dos organizadores, em particular, o meu colega, membro da diretoria da SPM, professor José Guilherme, por esse incansável trabalho na divulgação e na construção, particularmente, quando nós sabemos que as radiações ionizantes, elas são de enorme importância para tratamento de doenças, para enfrentar, vamos chamar assim, todas essas doenças que nos acometem e são aí um elemento chave para o desenvolvimento tanto tecnológico quanto o bem-estar da nossa população. Parabéns a todos, certo, e, José Guilherme, muito obrigado. E não posso deixar de mencionar a nossa equipe, que tem trabalhado muito para que esse evento seja o coroá de sucesso. Thais, Paula, Priscila, a todos aí, a Gabriela e a todos que têm trabalhado junto conosco nisso. Muito obrigado, e tenham um enorme sucesso nesse evento. Obrigado, Médico, pelas palavras. Acrescentando a nossa lista de organizadores, tem a Lília e a Heloísa também que tem feito essa divulgação na parte do IR. Então, peço desculpas e acrescento a Lília e a Heloísa na nossa lista. Não seja por isso. Vale a minha, desculpem as vezes. Senhoras e senhores, contamos para fazer o uso da palavra à diretora do Instituto de Radiotecação da Esmetria, doutora Marinha Jânica Vassal. Diretora, o microfone está fechado. É verdade. Bom, bom dia a todos. Minha saudação inicial aos integrantes da mesa de abertura, ao presidente da Senem, Paulo Roberto Pertuzzi, ao diretor de Metrologia Científica e Industrial do Inmetro, Beniaminha Aquiles Bondarchuk, ao presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia, Américo Bernardes, obrigado desde já pelo seu incentivo, e ao presidente do Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes, José Guilherme Peixoto. Também saúdo os diretores da Senem aqui presente e todos os congressistas e demais participantes. Como diretora do IRD, é uma grande honra estar aqui na abertura da sétima edição do Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes, evento que já se consolidou como destaque para a área da metrologia por abordar temas relevantes e atuais e ocorrendo pela primeira vez no formato virtual, transpondo barreiras e democratizando o conhecimento. A metrologia é a ciência da medição e base para todo o desenvolvimento científico e tecnológico. Mas, especificamente, no campo da metrologia das radiações ionizantes, ao longo deste evento, vocês terão a oportunidade de avaliar a relevância e impacto dos avanços da área para a saúde, a indústria, a radioproteção ambiental, a ocupacional, para a dosimetria, enfim, para o uso seguro das radiações ionizantes em suas diversas aplicações. Ao longo dos seus 48 anos, o IRD tem se devotado com muito entusiasmo e empenho ao cumprimento de sua missão de gerar e disseminar conhecimento e tecnologia para o uso seguro das radiações ionizantes. Sem a metrologia focada nas radiações ionizantes, não poderíamos falar sobre uso seguro, pois não se acreditariam nas medições nem nas medidas de proteção radiológica adotadas em cada instalação, seja nuclear, seja radioativa. Cabe ressaltar que a Senem foi pioneira no desenvolvimento da metrologia das radiações ionizantes no Brasil e mantém hoje quatro laboratórios de metrologia com cinco padrões primários. O IRD integra, desde 1976, a rede dos laboratórios de dosimetria padrão secundário da Agência Internacional de Energia Atômica para a garantia da qualidade das medições efetuadas em radioterapia no mundo todo. O IRD tem muita satisfação também pelo reconhecimento que temos desde 1989 pelo Inmetro como Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, o LNMRI. Além da calibração de instrumentos, o LNMRI fornece cerca de mil fontes de referências calibradas e mantém um programa de rastrabilidade para radiofármacos, um programa de comparação para medição de radionuclídeos em amostras ambientais e várias comparações em grandezas da dosimetria, radioproteção e radioterapia. O LNMRI tem seus padrões de medição rastreados aos padrões primários internacionais como o BIPM, o Bureau Internacional Depoie Medir da França. Isso garante que cerca de 500 mil pacientes tratados em radioterapia e milhões de pacientes submetidos anualmente a exames de medicina nuclear e radiologia recebam dose segura de radiação. Não bastasse esses números, nossa participação em comitês nacionais e internacionais demonstra nossa qualidade técnica e científica que tem representante nos três comitês consultivos do BIPM, de raios-x, gama, elétrons e partículas carregadas, de radionuclídeos e de nêutrons. Mesmo com tantos desafios encontrados em 2020, temos muitos resultados dos quais nos orgulhar. Nosso compromisso com a sociedade, sem dúvidas, é o agente motivador das nossas melhores entregas, mesmo em situações adversas. Em um ano tão atípico como 2020, a promoção de eventos técnicos, reunindo especialistas de alto nível e congregando instituições de pesquisas compromissadas com a qualidade é realmente motivador, mas uma contribuição para elevar a ciência, a tecnologia e a inovação a patamares de excelência. Esse evento é também uma importante ocasião para comunicarmos os avanços e conquistas alcançados que revertem benefícios diretos ou indiretos à sociedade. Realmente desejo que as discussões surgidas nos próximos dias enriqueçam essa área do conhecimento, fortaleçam grupos e parcerias, assim como permitam novas e frutíferas interações. Fico feliz em verificar que a nossa pós-graduação também está representada com números interessantes de trabalhos engajados e motivadores, mas particularmente eu gostaria de destacar a alegria de poder saudar nosso pesquisador, docente e ex-diretor do IRD, José Obiratã Delgado, que hoje nos brinda com uma palestra magna na abertura deste congresso. Parabenizo a Sociedade Brasileira de Metrologia pela organização do evento, ao Guilherme pelo entusiasmo no papel que desempenhou ao longo de toda essa trajetória e também a toda a equipe do CBMRI. É gratificante apoiar evento de tal expressão e relevância. Contem sempre com o IRD e tenham um excelente evento. Guilherme, te devolvo a palavra. Obrigado, Angélica, as palavras. Agora, senhoras e senhores, convidamos para fazer o uso da palavra o diretor de metrologia científica e tecnologia do Inmetro, Benianin Achilles Mondatzuki. muito bom estar aqui participando desse evento. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa sessão de abertura do Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Ionizantes CDMRI 2020 e muito me honra estar representando o presidente do Inmetro, Marcos Heleno neste evento. E também fico muito satisfeito em ver nos diversos eventos que compõem o Congresso nesta semana a participação de muitos pesquisadores da DINS, que é a diretoria de metrologia científica e tecnologia da qual sou o diretor. muitos trabalhos já foram citados aqui, muito interessante, tem a Janaína que é a diretora substituta e tem lá chefes de divisão, Bruno, muita gente colaborando em vários eventos dentro dessa semana. Então, fiquei muito feliz em ver como que a comunidade científica está se articulando e compartilhando tudo aquilo que tem sido construído, apesar de tudo que tem acontecido, a pandemia, as dificuldades, a gente tem avançado, isso é muito bom. O LNMRI, que é o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Internizantes, ele foi designado pelo IMETO, como já foi falado, em 1989 e desde então ele é responsável pelo desenvolvimento à guarda e à disseminação dos padrões nacionais das unidades do sistema internacional para grandeza da área. Portanto, esse trabalho em parceria com o IMETRO muito nos orgulha, é muito bom realmente ver que, apesar de tudo que tem acontecido aí na pandemia, estamos aí seguindo em frente. E lá no IMETRO nós já temos retornado aos poucos as atividades presenciais, eu desde julho já estou no presencial, é muito difícil quando a gente trabalha com o laboratório, trabalhar virtualmente, uma coisa é quem está trabalhando no escritório, é fazer um home office, outra coisa é quem está lá no laboratório, desenvolvendo pesquisa, dependendo de máquinas, tendo esse desafio, muita gente com uma condição de grupo de risco, muitos dos nossos pesquisadores, e sem dúvida isso acaba sendo um empecilho para o avanço normal das pesquisas, mas temos caminhado realmente para driblar todos esses problemas que têm aparecido, e como também já foi dito aqui, com o desafio da indústria 4.0, economia 4.0, ou seja, o que podemos fazer para melhor estarmos desenvolvendo nossas atividades nesses desafios, então, é muito bom sempre essa troca de informações, estarmos integrados o máximo possível, fazendo uso dessa tecnologia agora, por exemplo, viabilizando essa conversa. Então, coloco à disposição o INETO, na Diretoria de Metrologia Científica e Tecnologia, para que a gente possa continuar as nossas pesquisas e vendo as nossas várias áreas de metrologia avançarem. Então, obrigado. Obrigado, doutor Benemim. Nesse instante, convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, doutor Paulo Roberto Pertunzi. Obrigado, José Guilherme. Bom dia a todos. Para mim, como presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, é uma honra, uma satisfação muito grande estar presente nesse evento de abertura do Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Regionalizantes na sua edição 2020. Eu gostaria, antes de mais nada, de saudar os componentes da mesa, começando pelo doutor Américo Tristão Bernardes, presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia, doutor Américo, com quem eu tive o prazer de conviver há um tempo no nosso Ministério de Ciência e Tecnologia. Gostaria de saudar o doutor Benjamin Aquiles Bondachuk, diretor de Metrologia Científica e Tecnologia do Inmetro, um prazer muito grande. Também a minha diretora, se assim posso chamá-la, a nossa professora Maria Angélica Wasserman, diretora do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, e, sem dúvida, também o doutor José Guilherme, Peixoto, que é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia e presidente desse congresso. Me deixa muito feliz ver a magnitude e o amplo espectro que está sendo alcançado neste congresso em particular. Aliás, todos, todos sempre tiveram uma participação massiva da comunidade científica. esse, em particular, sendo feito dessa maneira por videoconferência é uma novidade, mas já se mostrou com muito êxito. E a gente vê isso pela abrangência e pela qualidade dos trabalhos que serão apresentados nesses três dias, e com uma ampla participação não só nacional, como também internacional. E eu queria fazer uma referência justamente a novos paradigmas que são adotados para a metrologia de uma maneira geral. Roubando um pouquinho o tema que o Benjamin colocou da indústria 4.0, acho que a metrologia já está atenta, já entrou nesse campo da metrologia interligada, da internet e das coisas, que é o presente, já não é mais o futuro é o presente e a metrologia está atenta e tem que estar a todas essas tecnologias que hoje se apresentam. Um ponto que é importante destacar é a aplicação da inteligência artificial à metrologia e vice-versa. A inteligência artificial requer ferramentas de medição precisas e sofisticadas. Então, nós, com certeza, estamos extremamente atentos a isso. As linhas de produção que envolvem radiações ionizantes, eu vou só pedir desculpa um momentinho de desligar o telefone que eu esqueci de deixar no modo silencioso. mas, como eu vinha dizendo, nós estamos no nosso congresso focado nas radiações ionizantes e inúmeras linhas de produção e, como foi dito pelo Beniamim, a indústria 4.0, envolvem a metrologia de radiação e exigem a obtenção de informações e dados cada vez mais detalhados e de fácil interpretação e também confiáveis. Tudo isso, então, é objeto, é a razão de ser da metrologia. Um outro ponto importante é que nós estamos vendo cada vez mais equipamentos capazes de alcançar uma resolução nanométrica. e aí é importante medições com exatidão nessa escala, mais um fator de avanço tecnológico na área afim da metrologia. Eu gostaria de citar também o uso intensivo da inteligência artificial e da robótica em todos os campos, não só na indústria, mas na manipulação de substâncias radioativas, inclusive em sede do laboratório de pesquisa. Isso não é tão, hoje, nós não vemos tão amplamente utilizado, mas se caminha para isso, na prática, já existe e cada vez se ampliará mais o uso da inteligência artificial e da robótica nos laboratórios, por exemplo, ou na linha de produção dos radiofármacos, que, de alguma forma, tem a ver também com o tema do nosso congresso. Nós estamos vendo, não só no âmbito dos institutos da Senem, mas de universidades, as pesquisas de nanofármacos para o combate ao coronavírus. Então, tudo isso tem extrema aderência ao tema do congresso desse ano. Portanto, eu não tenho dúvida que será um grande sucesso. Eu gostaria de finalizar, cumprimentando e parabenizando a organização do evento, que está muito bem, com cuidado, muito bem, de alto nível, e parabenizar, sim, toda a equipe organizadora. Eu faço através do José Guilherme, peço que transmita a toda a sua equipe os parabéns pela primorosa organização. Gostaria de cumprimentar, sem dúvida, a Sociedade Brasileira de Metrologia, na pessoa do seu presidente, o Américo, parabéns pelo apoio e por todo o seu trabalho, o trabalho da sociedade em prol da metrologia. o Inmetro, também, outro parceiro de longa data e altamente atuante nesta área, parabéns ao Inmetro, e um cumprimento naturalmente especial ao ERD, à Maria Angélica e toda a sua equipe, pelo trabalho que vem fazendo ao longo desses anos todos, integrado, não é, Maria Angélica, o trabalho do ERD, integrado aos outros institutos também e outras organizações públicas e privadas da sociedade brasileira que permitem ao Brasil alcançar esse nível de reconhecimento internacional nessa área. Gostaria de agradecer e fazer uma referência também às nossas unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear e ao nosso Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações que permite e que contribui para que tudo isso aconteça. José Guilherme, o evento já é um êxito e com certeza será um novo marco da metodologia nacional. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Pertuzzi, pelas palavras e dando continuidade, senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos. Lembramos que esta sessão de abertura do CBNR 2020 e a palestra magna do professor José Guilherme, que está sendo transmitida ao vivo e ficará disponível pelo canal da SBN e pelo YouTube. As demais sessões serão fechadas aos congressistas. Para iniciar os trabalhos técnicos desse Congresso, convidamos aos nossos integrantes da mesa de honra a tomarem seu lugar na audiência virtual. Mais uma vez, gostaria de agradecer e dar muito obrigado ao presidente da SBN, doutor Américo Bernardi, à diretora do IRB, Marinha de Gélica Pássima, ao diretor do Inmetro, da agência, Benjanin Aquiles Ondarczuk, representando o presidente do órgão, e ao presidente da SINEM, doutor Paulo Roberto Damos encerradas essa solidariedade e abertura. Desejo que tenhamos todos um excelente encontro e muito produtivo. Obrigado. Muito obrigado a todos. Zé Guilherme, até para pedir um aviso, quebrando um pouco o protocolo, para variar, Brigadeiro, nós temos 55, representantes de 55 instituições de pesquisa universidades participando desse evento. É um marco fabuloso. Como disse o Brigadeiro, o evento já é um sucesso. Muito obrigado e desculpa. Excelente notícia. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, também estamos abertos. Ok. Então, dando sequência a essa sessão, convido o pesquisador e ex-diretor do IRB, José Ubiratã Delgado, que hoje nos proporciona com uma palestra magna na abertura desse congresso. Nesse evento, José Ubiratã é o coordenador científico e homenageado da sétima edição do CBNRI, que já se consolidou com um evento que traz temas relevantes e atuais. Vila, conforme cariosamente todos nós o chamamos, você é um professor e pesquisador entusiasmado e dedicado. Tenha um olhar atento à pesquisa e metrologia ao universo da ciência, comprometida com as causas e ideais de um verdadeiro cientista que procura seguir. Um bom raio-x de um professor pode ser obtido ao se conversar com os alunos. Pode-se fazer um cálculo de incerteza que considere uma flutuação nesse resultado, mas que você vai apurar é um professor que conseguiu semear e é nítido a gratidão e parceria dos seus alunos. Na realidade, nossos alunos do IRD também. Consegue estabelecer não só pelo profissional mas pelo ser humano preocupado e ponderado que você é. A pandemia especialmente nos mostrou que não temos o mundo dividido, o ser humano de um lado e o profissional de outro, mas que somos resultados e fruto daquilo que trilhamos no caminho. Nas suas publicações, orientações, participações de banca, de defesa, de mestrado, doutorado, você deixa a marca de quem quer agregar e acrescentar. Suas experiências são essenciais para a nossa área. A escolha do seu nome para iniciar essa edição do congresso foi uma escolha natural. Você soma um time a quem distribuímos publicamente e unimos a metodologia em torno desse saber. generosamente compartilhada. Nos cursos de pós-graduação Estrito Censo e Lato Censo, o curso de exceções, palestras, divulgações, na Sociedade Brasileira de Metrologia, que organiza esse evento em conjunto com o IRD e o Inmetro, trabalhamos pela cultura metrológica, pela ciência, pelo papel importante e transformador da educação. Chamo, então, a palestra o professor José Obisar Tandegado. Obrigado, Bira. Obrigado, Bira. Bom dia a todos que fazem parte desta plenária e abertura do Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Elizantes. Inicialmente, só tenho a agradecer as palavras tão carinhosas do professor José Guilherme Pereira Peixoto, a quem eu reputo a mais alta consideração na área da ciência, sobretudo, porque ele tem apostado significativamente nessa forma de evento. Dessa maneira, ele representa uma das pessoas mais importantes no campo da metrologia das radiações ionizantes do país. É uma liderança e tem trazido sempre questões novas e importantes no universo metrológico desse campo tão específico que significa dizer que nós estamos trabalhando com pessoas de início, com o olho na própria sociedade. Então, José Guilherme, ao garantir, ao assegurar a realização deste evento anualmente, qualquer que seja a forma, quer seja no sistema presencial e agora nesse novo sistema que a realidade está nos impondo, o José Guilherme tem trazido todas essas contribuições para o avanço da metrologia no nosso país. Em segundo lugar, quero agradecer à professora Angélica, digníssima diretora do IRB, por me estar prestigiando em participar nessa aula magna no evento do CDMRI. Também quero agradecer aqui aos membros da mesa, ao professor Américo da Sociedade de Metrologia, ao doutor diretor Benjamin Aquiles, diretor do Inmetro, um parceiro tão importante aqui nos nossos eventos e na nossa sociedade de maneira geral, e o presidente da Senem, o Roberto Pertuzzi. a quem todos de antemão já agradeço e vou dar início aqui à minha aula propriamente dita, não sei se ela já está aqui partilhada, mas eu vou partilhar aqui com vocês para começar aqui esses trabalhos. não sei se eu já consegui aí, o Zé Guilherme, vocês estão observando aí, será que essa aula já aparece aí na tela? Mas eu gostaria de falar alguma coisa para vocês a respeito dos desafios em metrologia das radiações ionizantes. Este é o campo, é o universo que nós estamos colocados. Muito já foi dito aqui na abertura sobre a tal ciência da medição, que se chama metrologia, mas essa ciência da medição, ela abrange todos os aspectos experimentais e teóricos em qualquer nível de incerteza. E o Zé Guilherme falou na abertura ainda, incerteza. Incerteza é uma palavra-chave aqui. Desculpa, doutor Ubiratã, por favor, coloque sua apresentação em modo apresentação. Em modo apresentação, pois não. Isso, lá embaixo tem o campo apresentação. Muito obrigada. Então, essa... Obrigado, Cê. Então, essa ciência da medição abrange todas as determinações experimentais e teóricas em qualquer nível de incerteza. E essa incerteza, o Zé Guilherme já falou aqui, é o mundo que nós estamos vivendo. O que significa isso? Pandemia, o que significa essa situação aparentemente caótica. Mas, felizmente, nós temos uma metrologia que dá resposta a todas essas necessidades, a todas essas indagações. Então, nós temos essa definição aqui, temos a segunda definição, que na prática quer dizer o seguinte, são as operações experimentais realizadas com esta finalidade de atribuir um valor a uma propriedade física, pode ser também química, e quantificar essa propriedade em termos de um número e de uma unidade de medida. Onde tudo começou foi aqui, no nosso famoso Sistema Internacional de Unidades. Então, a nossa metrologia, e a gente vai ver ao longo dessa exposição, a gente vai perceber que ela está não só vinculada ao topo da cadeia metrológica internacional, como também ela está preocupada com o usuário, aquele usuário mais comum da nossa metrologia das radiações realizantes. Muitas vezes já foi falado aqui, já foi citado nessa mesa de abertura. Então, nós temos essas grandezas fundamentais, as sete grandezas fundamentais, em que nós vamos ver que a metrologia das radiações realizantes, ela opera, ela precisa dessas grandezas de base para, através dessas constantes definidoras, entrarmos no campo de nossas grandezas derivadas, nossas grandezas derivadas das radiações realizantes, sobretudo, no que diz respeito ao tempo, cuja unidade é o segundo, e a gente vai usar aqui esse número, o número que define o tempo, a unidade definidora, nós temos aqui a massa, que também tem uma relação muito especial em metrologia das radiações realizantes, corrente elétrica, enfim. Então, nós estamos aqui dentro dessas unidades básicas, que define o campo das unidades fundamentais do Sistema Internacional de Metrologia, nós temos também as nossas unidades derivadas, e esse universo aqui, dessas unidades, e as novas outras grandezas que foram definidas pelo ICRU, que é um Comitê Internacional de Unidade de Medição, então, nós temos aqui a atividade em termos de grandeza, cuja unidade é o Beckerrell, e ela depende do tempo, é o tempo a menos um, é uma função desse tempo. Temos aquela grandeza, dose absorvida, que todos já sabem que ela é definida como a energia absorvida por unidade de massa, então, ela é representada por energia em júli, e unidade de massa em quilograma, nós temos a dose equivalente também, hoje, conhecida como Sievert, Joule, por quilograma, o Kerma e a Fluent, são essas grandezas aqui que definem o nosso campo, são as grandezas iniciais que vão definir o nosso campo de atuação da metrologia das radiações ionizantes, e estas grandezas também, elas guardam uma relação em si em condições práticas, onde você pode converter uma atividade dada em Beckerrell em dose equivalente, em dose afetiva, que são aquelas, a dose afetiva é aquelas que vão impor alguns limites para que as pessoas na prática, os indivíduos ocupacionamente expostos na prática, possam atuar, possam operacionalizar com essas grandezas dentro daqueles limites postos pelos comitês internacionais de metrologia e comitês internacionais de radioproteção. Além disso, temos também a grandeza, a fluência aplicada muito ao campo de neutros. Pois é, nesse nosso mundo, nesse nosso universo metrológico, a gente necessita de operar como uma infraestrutura que esteja à altura de disseminar e prover rasteabilidade a todas essas operações metrológicas que utilizam essas grandezas anteriormente citadas. Então, a pergunta principal que nós colocamos aqui é como manter e disseminar os fundamentos ou as bases ou o próprio saber metrológico no contexto de mudanças tecnológicas que nós estamos vivenciando. A própria mesa aqui na abertura colocou, o presidente Pertuse, o diretor do Inmetro, o Benjamin, o próprio Américo, eles colocaram como este mundo, este universo hoje está em plena transformação, fala assim, tecnologia 4.0 e assim por diante. Então, é esse universo que precisa dessa base metrológica. Então, essa infraestrutura metrológica necessita de acompanhar todos esses avanços no campo da metrologia. Portanto, esses avanços significam dizer que a metrologia, de certa maneira, em consciência, ela não começou hoje. A metrologia existe desde que o homem existe, desde os primórdios dos homens da caverna já aprenderam a contar, a contabilizar, a criar seus padrões de medição. Então, as sociedades primitivas que detinham o controle de seus padrões de medição também detinham um certo poder de fazer trocas, de incentivar cooperações e outros mecanismos que fizessem com que o excesso de sua produção agrícola, por exemplo, ela fosse trocada com outros setores, estabelecendo uma conexão, um vínculo entre essas diferentes unidades de medida primitivas que já existiam. É comum até hoje em dia se utilizar em algumas regiões, em alguns locais, ainda se fala na braça para a unidade dimensional, ainda se fala em arroba, ainda se fala em outros tipos de unidades de medida que nós herdamos daquele período, desde que o homem começou a se organizar, a estabelecer suas trocas e seus parâmetros. Depois, a gente considera aqui um marco muito importante na metrologia, foi com o subproduto da Revolução Francesa em 1789. Essa Revolução Francesa concebia a superação de todos aqueles paradigmas, todos aqueles dogmas de uso da servidão humana que seria chamado de feudalismo, é superar o feudalismo. Então, imediatamente após a vitória da Revolução Francesa, os revolucionários chamaram os sábios, cujos principais nomes é o Laplace, o Lavoisier e outros sábios desses aí para implantar um novo sistema metrológico que não mais se baseasse em aspectos humanos, como a braça, a polegada, o pé, que são aquelas unidades de medidas antigas mais comuns, e você partisse agora para ter, ao invés de parâmetros fisiológicos, conceber parâmetros baseados em fenômenos físicos, que são muito mais confiáveis, e a metrologia precisa desta confiabilidade. Então, hoje nós temos aqui um universo metrológico que no topo dessa cadeia tem o BITM, é uma organização internacional que vive ali nos arredores de Paris, em termos de laboratório, mas fica emanando todas essas diretrizes daquilo que a gente chama de cadeia metrológica para os demais países do mundo aqui. Então, foram criadas, vamos dizer assim, regiões metrológicas, o Euromet, que agrega todos aqueles países da Europa, a região metrológica da Ásia Pacífico, o Afrimet, e nós aqui no nosso universo, no sistema interamericano de metrologia. E é assim que a metrologia se organizou, internacionalmente. Por quê? Porque devido à explosão das interações comerciais, das cooperações científicas internacionais, o próprio BITM já não dava conta de prover essa rastreabilidade que a gente vai ver um pouquinho mais à frente como ela vai se dar. E, para isso tudo, nós precisaríamos de cada uma dessas entidades envolvidas naquilo que a gente chama cadeia metrológica, elas tenham um certificado de aprovação, que elas sejam reconhecidas pelos pares, pelos demais parceiros dessa comunidade internacional que atua na forma de rede metrológica. Portanto, a gente sabe que o nosso mundo metrológico hoje, ele se baseia em uma gama de atividades complexas. Ele não só está preocupado na extensão do conhecimento científico, como está preocupado também com esse aumento da competitividade internacional, que originou um crescimento de atividades econômicas e científicas, objetivando sempre a promoção da segurança das condições de vida de todas as populações, a proteção ao trabalhador, no caso específico das radiações ionizantes. Nós temos aqui a figura que a própria norma Senem criou, chamada de indivíduo ocupacionalmente exposto, são aqueles indivíduos que, por força da natureza de suas atividades, estão preocupadas em criar as condições que as instalações nucleares, as instalações radioativas, estejam operando em condições adequadas e compatíveis com o nível de segurança, vamos dizer assim, recomendados a nível internacional. A proteção do consumidor, para isso, precisa de instrumentos de medição, de técnicas, de serviços de calibração, sem desmerecer o uso da tecnologia da informação, preocupando-se também na transferência da tecnologia entre os diferentes parceiros e assim por diante. A proteção ambiental, as técnicas de medições no campo médico que cada vez mais aumentam, cada vez mais estão preocupadas em levar um certo bem-estar à sociedade e é esse o nosso mundo metrológico que nós estamos atuando. Então, essa metrologia que tem esse alcance internacional, que é uma instituição organizada em forma de rede, mas que tem uma certa hierarquia e essa hierarquia ela é necessária para preservar e dar confiança a todas as medições que são realizadas no mundo de maneira geral. E essas medições elas são cada vez mais precisas. Por quê? Porque é necessário superar as barreiras tecnológicas. Muitas vezes nós percebemos assim em algumas áreas, por exemplo, uma aqui no Brasil, percebemos isso na área da agricultura, aquilo que se chama barreiras tecnológicas. Um determinado animal aqui sofre um problema acometido de alguma doença tipo febre afetosa no Acre, mas o rebanho brasileiro inteiro pode ser atingido em termos de relações comerciais e trocas. Por quê? Porque o país na sua dimensão continental e hoje na exportação de alimentos, commodities e produtos agrícolas, o país vai sofrer algum embargo porque ele tem essa competitividade internacional, ele tem os seus concorrentes. Então, se não existiam organismos técnicos que garantam que aquele rebanho que sofreu, por exemplo, acometido de febre afetosa foi apenas uma questão local, não foi uma questão que envolveu todo o país continental em toda a sua dimensão territorial. Não, é uma coisa localizada. Então, não vai prejudicar as relações comerciais já foram previamente estabelecidas, não vai romper ou descumprir os contratos de comerciais que já foram executados, habilitados. E também vai servir diversas atividades científicas e sociais, como a gente vai ver aqui ao longo desta apresentação. E tudo isso passou após o advento daquela revolução francesa em 1789, em que alguns padrões de medição já eram utilizados naquele período, eles passaram a ser substituídos e trocados suas unidades medidas com outros valores. Como eu disse antes, baseados geralmente em fenômenos físicos, ao invés de se basear em uma braça de um monarca, de um rei, de um governante de plantão naquele período. Então, eu costumo dizer que 100 anos depois, praticamente, não foi 100 anos, mas em 1875 teve a Convenção do Metro, em que 17 países participaram, também lá no BTM, em Paris. E nessa Convenção do Metro, o Brasil se fez representar. Então, nesses 17 países nós tínhamos, hoje nós temos aproximadamente 60, um pouco mais, e isso se viu como a base de acordo internacional sobre essas unidades de medição, essas novas unidades, onde foi definido o metro padrão, o quilograma padrão e assim por diante. Em seguida, após essa Convenção do Metro, foram criados diferentes comitês para diferentes áreas do uso da radiação ionizante, que a gente chama de comitês científicos, na área de elétrica, de ótica, de acústica, química, inclusive na área de radiação ionizante, isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. De modo que, em 1998, novamente, aproximadamente, 100 anos depois, em metrologia, não é bom a gente falar muito aproximadamente, mas, de certa maneira, é só para, didaticamente, a gente configurar esse aspecto espacial de como essas coisas estão acontecendo no campo metrológico. Parece até um determinismo, que a cada 100 anos, aproximadamente, vai acontecer algum evento fundamental. Então, em 1998, aconteceu aquilo que se chama de acordo de reconhecimento mútuo, que a gente vai explicar um pouquinho mais adiante o que significa isso, dentro desses comitês internacionais de metrologia, em cada um desses campos aqui. Então, foi assim, um tratado internacional com a participação, no caso, de 40 signatários. Hoje, são mais de 102 países que fazem parte desse arranjo de reconhecimento mútuo e também mais de 153 laboratórios designados. Essa figura laboratório designado é o próprio LNMRI aqui citado. Ele seria o laboratório designado nacional nas áreas de radiações ionizantes, o LNMRI do IRD. Nós temos um outro designado aqui ligado ao INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, qualidade etc., que é o observatório nacional cujas grandezas seriam de sua responsabilidade o tempo e frequência. Então, esse arranjo de reconhecimento mútuo tem essa natureza ser aberta, transparente, abrangente, quer dizer, tem o apoio, a assinatura de todos os demais países do mundo e ele traz informações confiáveis sobre a comparabilidade dos serviços nacionais de metrologia. Essa palavra aí, comparabilidade, é um parâmetro muito importante, é caro a metrologia de radiação. Quem vive nesse universo sabe o quanto a comparabilidade é importante. E o arranjo de reconhecimento mútuo veio aqui para fortalecer esse aspecto da comparabilidade entre diferentes serviços de metrologia. também foi dada aqui, foi criada uma base técnica para acordos muito mais amplos, não só no comércio, mercado interno, como cooperação e assuntos regulatórios. Então, a metrologia nunca deixou de estar nesse campo regulatório. Haja visto que o próprio METO tem um dos seus tripés lá, além da metrologia científica muito bem representada aqui, tem a metrologia legal, a avaliação da conformidade, tem aspectos assim que são aspectos regulatórios que fazem parte de uma estrutura de atividades típicas de Estado. Portanto, este reconhecimento mútuo, esse tratado internacional, acordo internacional de reconhecimento mútuo dos padrões nacionais, quer dizer, o objetivo é reconhecer os padrões nacionais de cada país que desenvolve os seus padrões nacionais. Portanto, aqui nós, em METO, nós IRD, nós Observatório Nacional, nós praticamos esses padrões nacionais de medição. Nós aqui, não só produzindo esses padrões, como nós transferimos nossas medições para outros padrões de medição, padrões de trabalho, padrões secundários, assim por diante, como também nós comparamos esses padrões de trabalho. Mas, para que isto exista, é necessário que haja esse reconhecimento mútuo de quem? Dos nossos parceiros internacionais. É necessário que os demais laboratórios nacionais, como, por exemplo, PTB na Alemanha, o NIST, nos Estados Unidos, o NPL na Inglaterra, o LNHB na França, para não citar outros bem importantes, igualmente importantes, é necessário que eles reconheçam nossos padrões nacionais. Então, esse acordo de reconhecimento mútuo é o guarda-chuva que vai propiciar esse reconhecimento, que os seus padrões nacionais sejam reconhecidos nas outras comunidades que fazem parte desse arranjo de reconhecimento mútuo. Então, dentro desses comitês consultivos que nós estabelecemos, existe o comitê específico das radiações ionizantes. Então, a definição desses padrões, de maneira geral, ela está dada no VIN, que é o vocabulário internacional de metrologia, mas não deixa de ser uma amostra, um padrão também pode ser um instrumento de medição, pode ser até um processo, um procedimento que serve para definir, representar, conservar ou reproduzir a medida de uma grandeza física. Isso que a gente trata aqui no campo da metrologia. Então, dessa forma, um padrão pode ser primário, secundário, pode ser um padrão nacional, pode ser um padrão internacional, pode ser um padrão do laboratório ou hospital ao nível do usuário. Portanto, a metrologia, ela pensa todos os aspectos para chegar até o usuário. Então, o objetivo maior da metrologia é chegar ao usuário final, mas chegar com medições, com controles, com garantia da qualidade que sejam compatíveis com o nível de segurança que cada uma dessas atividades exige. Um padrão também pode ser um instrumento de medição, pode ser um material de referência no campo da química, utilizando uma matriz, no caso nosso aqui de radionuclídeos, pode ser uma matriz de água, uma matriz de minério, uma matriz de solo, sedimento, e assim por diante. E também pode ser um sistema de medição, um método de medição que tenha uma cadeia de componentes para você utilizar esse padrão. E tudo isso aqui é sempre baseado aqui, nos remete à memória do padrão de radioatividade, do nosso primeiro padrão de radioatividade, baseado na corrente de ionização, portanto, tem uma relação indireta com a parte elétrica, desenvolvido pela famosa Madame Quirie, que chegou aos padrões de rádio em 1911. Logo, nós poderemos saber como é que se deu essa origem, com a formação dos famosos Institutos Nacionais de Metrologia, ou seja, esse arranjo de reconhecimento mutuo, ele vai reconhecer através de uma rede nacional de instituições do Estado, organizações típicas do Estado, ele vai reconhecer esses Institutos Nacionais de Metrologia. Então, já no início, aqui, logo após a Convenção do Metro de 1875, muitos países já estabeleceram seus próprios padrões de medição. Na liderança, teríamos o PTB, o MPL, na Inglaterra, o PTB Alemanha, o NBS, hoje, NISC, nos Estados Unidos, e o nosso Inmetro, embora tenha começado organizacionalmente, assim, em 1973, já existiam estruturas de metrologia, de certa maneira, espalhadas no país, que depois o próprio Inmetro se organizou e tratou dessa situação. Então, para dar, prover a rastreabilidade e a garantia da qualidade dentro daquilo que foi estabelecido no Tratado Internacional, oriundo do arranjo de reconhecimento mútuo, nós temos aqui uma estrutura piramidal. A metrologia, ela sempre utiliza esse tipo de estrutura piramidal, e é importante a gente entender esse mecanismo que ocorre desde o topo dessa estrutura, que está lá no BIPM, o BIPM, embora alojado fisicamente na França, ele é uma instituição internacional, com representatividade dos diferentes países signatários desses acordos. Então, aqui nós temos as unidades do SI, a adoção de vários programas, método, medição, e a gente vai reconhecer isso daqui de antes, até chegar ao nível do usuário, que é esta a nossa preocupação. a metrologia tem várias pernas para fazer com que esse conceito de rastreabilidade e garantia da qualidade, ele chegue até o usuário, que é o objetivo maior. O que é um usuário? Pode ser um paciente do hospital, pode ser um serviço de medicina nuclear, pode ser uma instalação nuclear do tipo uma usina na produção de energia elétrica, pode ser um instituto de pesquisa, pode ser uma universidade que faz pesquisas com material radioativo, pode ser uma mina que usa urânio e tório associado, enfim, isso é o que se chama de usuário, é aquele que vai produzir, através dessa garantia, ele vai produzir os seus resultados, vai trabalhar com muito mais segurança. Então, desde o BITM, que é responsável por disseminar essas unidades do SI, até chegar nos padrões internacionais e passando pelos laboratórios nacionais de metrologia, que seriam os IMETRO, só que o IMETRO aqui, no nosso país especificamente, ele designou, ou excepcionalmente, designou o IRD, que já tem uma tradição nessa área de metrologia, a gente vai ver mais adiante, e o Observatório Nacional, o IDEM, já tem essa tradição, tomou isso como laboratórios designados, porque o IMETRO também tem muitos outros campos de atuação, em elétrica, em óptica, em química e assim por diante. Seriam os padrões nacionais a segunda camada dessas níveis metrológicos. Depois, os serviços de calibração usando seus padrões de referência, e seus laboratórios de calibração atuando de forma de rede, rede brasileira, no caso, no exemplo, rede brasileira de calibração. Tem a rede brasileira também dos laboratórios de ensaio, que usam os padrões de referência desses laboratórios de ensaio ou laboratórios acreditados, para até chegar no usuário final, esse usuário final, que usa esses padrões aqui, para poder comparar suas medições, ter confiança em suas medições e aplicar seus trabalhos, seus serviços aos usuários, que é o objetivo maior desta organização metrológica, dessa infraestrutura metrológica e desses mecanismos todos que nós estamos utilizando. novamente aqui, o BTM, a partir do arranjo de reconhecimento mutuo de 1998, ele dividiu o mundo em regiões metrológicas, da mesma forma como a gente percebe o mundo dividido em regiões econômicas, o bloco europeu, o bloco Ásia-Pacífico, o bloco da África e aqui o bloco no nosso sistema interamericano de metrologia chamado de SIM. Então, houve uma espécie de descentralização das atividades do BTM para algumas regiões metrológicas, porque o BTM, diante dessa competitividade, diante dessa demanda por padrões de qualidade, o BTM já não tinha condições de oferecer essa rastreabilidade, então ele descentralizou, passou para essas regiões chaves aqui, representadas por essas esferas aqui do nosso mundo metrológico, onde tudo isso é feito através de uma palavra aqui, de um parâmetro que a gente chama de comparação-chave. Então, cada uma dessas regiões metrológicas pode organizar as suas comparações chaves, que antes era específica do próprio BTM, que coordenava, promovia aquilo que se chama de intercomparação, a nível internacional. Então, isso aqui foi descentralizado para as regiões metrológicas. No entanto, o próprio BTM faz o controle, ele faz aqui a homologação dessas comparações chaves e ele possui um banco de dados, que a gente vai ver daqui a pouco, ele possui um banco de dados em que essas comparações chaves são registradas e acessíveis a cada um desses usuários no mundo inteiro. Então, essa metrologia das radiações ionizadas, nesse exemplo aqui, nós temos no topo o BTM, mas também, no caso específico das radiações e ionizadas, nós temos a Agência Internacional de Energia Atômica, que é um organismo internacional que também atua nesse setor, e nós temos aqui o Inmetro, no caso, do nosso país, e os seus similares, os seus análogos, os seus homólogos, o NIST, o PTB, o NPL e outros laboratórios nacionais, reproduzindo aquela estrutura piramidal. para chegar aqui no nível de atuação. Por exemplo, no caso aqui, eu peguei o NIST, que ele tem atuação em ambiental, em energia, em força aérea, tem o órgão regulatório dos Estados Unidos, o Comitê Nacional Regulatório, enfim, todos esses organismos aqui, eles estão ligados, tem uma interação com o NIST para ele prover essa rastreabilidade. E tudo isso aqui para chegar até o usuário final, pode ser Instituto Pesquisa, Universidades, pode ser Hospitais, Indústria, e assim por dentro, como a gente já citou anteriormente. Então, nós temos aqui, fazendo essa intermediação, os órgãos reguladores, aqueles órgãos capazes de estabelecer parâmetros, limites de utilização, no caso específico nosso aqui, na grandeza dose, temos o limite de dose anual para indivíduo do público, o chamado IOE, ou para, desculpe, indivíduo público ou para o IOE, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto. para isso, nós temos esses órgãos reguladores, que estabelecem normas e mecanismos para poder executar essas atividades. Então, no campo da radiação ionizante, nós temos esse aspecto aqui, quer dizer, houve essa descentralização do Inmetro, e o Inmetro designou essas atividades que sejam atribuídas pelo Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes. Então, esse Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, embora seja um órgão ligado ao IRD, que nem, no caso, na Comissão Nacional da Alíngua Nuclear, por último, o Ministério de Ciência e Tecnologia e Informação, ele é um laboratório designado do Inmetro, faz parte dessa estrutura, dessa metrologia aqui que o Inmetro pratica, executa, organiza no nosso país. Similarmente, ocorre a mesma coisa dentro do Observatório Nacional, aqui no Rio de Janeiro, também localizado, e que ele cuida do serviço da hora e atua com essas grandes, para disseminar as unidades de medida de grandeza do tempo e frequência. Então, nós temos essa estrutura. Então, o histórico que nós temos aqui, é que o IRD já foi citado aqui pela diretora Angélica e pelo próprio Zé Guilherme, ele, em 1976, já ali na Barra da Tijuca, onde hoje é localizado, ele integra a rede de laboratórios secundários, recebe essa encomenda, através da Agência Internacional de Energia Atômica, de operar como um laboratório de dosimetria padrão secundário. Então, é um dos marcos que nós temos aqui na atuação do IRD. Em 1986, pesquisadores do IRD já faziam parte do Comitê Internacional de Metrologia de Radionuclides, no caso específico, mas dentro daquela estrutura do BIPM, um comitê consultivo do BIPM, com essa representação, uma representação técnica, porque exigia uma certa expertise e conhecimento aprofundado. Em 1987, como já foi citado aqui, houve o acidente de Goiânia, também foi um marco muito importante para as atividades do IRD, todo mundo se lembra, o IRD teve 100% do seu pessoal atuando nos trabalhos de avaliação, descontaminação, socorro às vítimas desse trágico acidente de Goiânia. Então, houve também um aumento e uma demanda por calibração de detetores e instrumentos de medição usados na área de radioproteção, não só para atender à emergência que foi montada naquele período de 1987, como também há preocupações outras no país inteiro com os seus mecanismos de proteção radiológica. Então, o IRD, a partir daí, decide criar uma rede de laboratórios de calibração. Em 89, também foi citado aqui, o METRO designa, por isso designado o termo, o Laboratório Nacional de Meteorologia das Radiações e Unizantes para a área atuar nessa área específica, de sua expertise, de seu conhecimento, já tem uma tradição nesta área. Não adiantaria o METRO dobrar esforço para desenvolver essas áreas lá dentro. Não faria sentido, isso, né? Então, em 96, dando continuidade a esses marcos que aconteceram no campo das radiações ionizantes, o próprio BPM doou ao Brasil a esfera de aço para ser usado no método do banho de sulfato de manganês, que é um padrão nosso aqui, único na América Latina, no hemisfério sul, para calibração de fontes de neutros. Isso não é pouca coisa, isso aqui é uma coisa muito importante, é um marco assim que vale a pena registrar sempre, porque é uma área que o IRD tem um carinho muito especial, porque ele desenvolveu muito esse campo. E, em 99, o presidente do Inmetro, junto com o coordenador do LNMRI, e juntamente com aqueles 38 países signatários da Convenção do Metro, assinaram o MRA famoso, que eu já tinha citado anteriormente, esse arranjo de reconhecimento mútuo, foi também um marco metrológico mundial, o arranjo de reconhecimento mútuo. Então, o presidente do Inmetro, junto com o coordenador do LNMRI, estiveram juntos e assinaram esse protocolo de reconhecimento mútuo, que é um tratado internacional, e, claro, que ele foi referendado pelas autoridades brasileiras, em termos do campo diplomático. Em 2004, o próprio Laboratório de Metrologia implantou os requisitos da Norma 17.025. Por quê? Essa Norma 17.025, essa Norma 17.025, a Norma ISO, ela recomenda que todos os laboratórios que trabalhem com calibração ou ensaio, enfim, que façam medições, eles procurem se adequar aos requisitos da Norma 17.025, são aqueles requisitos básicos. E, especialmente, os Laboratórios Nacionais de Metrologia, aqueles que existem lá no Inmetro, existem no Observatório Nacional, e existem no IRD, no LNMRI, que eles tenham implantado, é uma condição sine qua non para ele ser um laboratório nacional, é que ele tenha implantado todos esses requisitos da Norma 17.025, que não é pouca coisa, porque exige atualização constante, uma série de documentos, ensaios, o envolvimento de todo o corpo técnico qualificado, o envolvimento de uma infraestrutura metrológica dentro da própria instituição IRD, para garantir que essa implantação desses requisitos da Norma 17.025 operem permanentemente e continuamente, porque sempre vai trazer melhorias contínuas para todos os laboratórios que estão operando nessa área, no caso específico aqui, de metrologia. Então, isso é o que se chama sistema da qualidade, e ele foi implementado no LNMRI, já havia sido começado em 2002, foi implementado em uma reunião do sistema, e aprovado em uma reunião do sistema interamericano de metrologia. O próprio SIM é que homologou todas essas atividades, ele homologa todos os laboratórios nacionais, do Inmetro, do IRD, do Observatório Nacional e no âmbito das Américas, desde o Canadá até a Terra do Fogo, enfim, todo o continente americano. Então, nós temos aqui esse mundo metrológico atuando no contexto do SIM, que é o sistema interamericano de metrologia. Então, o próprio SIM é que aprova a existência desses laboratórios nacionais e a continuidade desses trabalhos. Então, essa figura de laboratório nacional é muito importante, ela passa por avaliação, rigorosa dos pares, nossos congêneres, que vem avaliar aqui o nosso sistema da qualidade, verificar os aspectos, vamos dizer assim, administrativos de gestão e os aspectos técnicos, sobretudo, para saber se ele merece continuar com este nome de laboratório nacional, que não é pouca coisa. Aqui é um exemplo de um certificado obtido há mais de seis ou sete anos atrás, é um certificado de aprovação pelo SIM, assinado pelo presidente do SIM, dando as condições para que o IRD, através do Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, continue executando essas tarefas, seja referência nacional em metrologia das radiações ionizantes. Então, voltando a essa estrutura metrológica, essa hierarquia que atua na forma piramidal, nós temos aqui, desde o topo, onde são realizadas as unidades do SI, através do BPM, com seus padrões internacionais, até chegar na nossa preocupação maior, que seria os nossos usuários. Então, nós temos que desenvolver, produzir, realizar, intercomparar, validar, pesquisar novos métodos de medição, novas técnicas e procedimentos para garantir que essas unidades... E olha que o avanço metrológico nessa área é muito grande e nós temos que estar preparados para dar essas respostas continuamente, porque nós temos que dispor desta infraestrutura metrológica para garantir e assegurar a qualidade das medições que chegam até os usuários. Nós sabemos que no Brasil nós temos milhões de usuários na área da saúde, por exemplo, e isso aí eles sabem ou até se beneficiam dessas práticas métricas, mas quem está por trás disso aqui sabe que necessita de ter a confiança nos padrões de medição para garantir que essas práticas sejam feitas de maneira correta, de maneira que não possa causar qualquer nível de dano aos pacientes, nesse exemplo que a gente está citando aqui. Portanto, um dos parâmetros aqui fundamentais nessa estrutura piramidal é a tal da rastreabilidade. É importante que cada uma dessas práticas aqui, a nível da base aqui do usuário, de um paciente, do hospital, de uma clínica, do uso aqui de um controle de qualidade, do monitoramento de um usino nuclear, em qualquer um desses campos, na pesquisa, é natural que eles busquem a rastreabilidade, que ela vem da base até o topo. Eu quero procurar essa rastreabilidade, isso é importante. E onde está essa rastreabilidade? Que conceito é esse? É abstrato? Porque ele vai permear todas essas atividades. Para isso, existe esse compromisso de quem está no topo, em cada uma dessas cadeias e camadas subsequentes, a procurar disseminar essas unidades do sistema internacional. E é necessário que cada uma dessas camadas aqui, em cada um desses níveis, que haja comparabilidade, que cada um desses níveis procure se comparar com seus pares, procure melhorar seus métodos de medição, aperfeiçoar suas técnicas, melhorar o treinamento do pessoal envolvido, e isso é o campo metrológico que está exigindo, é essa a nossa realidade, é essa a nossa infraestrutura laboratorial, é isso que nós temos que manter, temos que conservar e temos que disseminar até chegar ao nível do usuário, então, essa é uma responsabilidade, é uma atribuição muito forte nesse campo da metrologia. E, permeando tudo isso, tem aquilo que a gente chama de incerteza de medição, que o Zé Guilherme, na sua abertura aqui, o nosso presidente aqui do nosso Congresso, CDMRI, ele falou nessa questão da incerteza, fez um trocadilho, porque isso é importante, é um conceito que a gente sabe que é muito caro a metrologia, quem está nesse campo, sabe o que é isso? O que é incerteza? É aquilo que a gente tem dúvida, e quem está fazendo medições tem dúvidas, tem dúvida no equipamento, tem dúvida no pessoal, tem dúvida, e é bom que tenha dúvida, porque isso aí você depois vai, através do sistema de probabilidade, você vai estimar, vai avaliar o nível de incerteza envolvido em cada medição, em cada processo, em cada equipamento, em cada técnica, e isso é que é muito importante. Então, essa incerteza aí, ela começa de cima para baixo. Isso quer dizer o seguinte, que no topo dessa cadeia hierárquica do sistema metrológico, você tem níveis de incerteza muito baixos, mas à medida em que você vai caminhando aí nessas camadas até chegar ao nível do usuário, você já vai realizar incertezas um pouquinho mais elevadas, e para isso tem que ter um controle, porque agora você está lidando com o usuário. No nosso exemplo aqui, a gente está lidando com pacientes na área de medicina nuclear, nós estamos lidando com populações que moram, são vizinhas de instalações nucleares ou radioativas, enfim, nós temos que passar essa segurança, esse controle, essa garantia, através de regras que são estabelecidas, através de nível de monitoração, e isso aí, essa qualidade da medição está embutida nesse conceito que a gente chama de incerteza, ou incerteza de medição, ela está associada a cada nível de medição que nós podemos executar. Então, para isso, a gente tem que estabelecer essa rachabilidade, essa confiança ao público nosso, destinatário de nossas medições. ninguém faz medição porque quer, ao acaso, por brincadeira, ou faz para fazer uma pesquisa, ou faz para ter uma utilidade prática. E nas áreas das radiações e ionizantes, muito mais, porque existem alguns princípios de produção radiológica que estabelecem isso, tem um princípio da otimização, o princípio da limitação da dose, que estabelece níveis ou limites para operar, para intervir, para atuar nesse campo, a otimização das práticas, principalmente das práticas métricas, ele é aplicado muito bem, porque a última palavra em termos de uma dose que um paciente vai receber é do próprio médico, e é bom que seja assim, mas, de qualquer maneira, o médico vai ter os cuidados necessários de otimizar essas práticas. Para otimizar essas práticas, o médico ou o corpo técnico dele lá da clínica, do hospital, ele vai ter que se basear em medições técnicas, rigorosas, robustas, que tem os nossos padrões de medição por trás de tudo isso. Então, nós vivemos nesse mundo aqui, que dentro desse critério aqui internacional, a gente tem, orbitando em torno do BIPM, nós temos todas essas regiões metrológicas, que orbitando em torno dessas regiões metrológicas, o sim, particularmente, que é a nossa região aqui das Américas, nós temos os nossos laboratórios nacionais de metrologia, que, por sua vez, tem os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração e Ensaio, que são laboratórios que utilizam essas práticas, utilizam os padrões, disseminam, fazem as suas melhorias, usam os seus métodos, usam a norma de 17.025 sobre a qualidade das suas medições e o sistema de gestão. Então, nós temos aqui, dentro desse arranjo de reconhecimento mútuo que a gente está vivendo sob a ége dele, começou em 1999, por 38 países, temos uma declaração dessas capacidades de medição. Então, cada laboratório, cada Instituto Nacional de Metrologia ou laboratório designado, ele tem que fazer uma declaração de suas capacidades de medição. Ora, eu meço essa grandeza tal, cuja unidade é essa e aquela, na faixa de operação, assim, por um método de medição, esse ou aquele, cujas incertezas vão nesse nível até esse nível, cujas incertezas vão até esse nível. E isto aqui, essa prática nossa, é rastreada para um sistema desse aqui, dessa rede internacional de metrologia. Então, isso aqui está refletido aqui nessa imagem que nós temos aqui ao lado, que é que nós temos uma comparação chave feita para radiações ionizantes no âmbito do Euramet, mas é uma região metrológica da Europa, como eu falei anteriormente, mas o próprio LNMR e outros laboratórios podem participar dessas medições. Então, nós temos aqui, logo, esse acordo de reconhecimento mutuo foi assinado pelos próprios diretores, como a gente disse aqui, e teve a aprovação das autoridades competentes, o corpo diplomático, nosso país, nossas representações a nível internacional. Então, cada um desse país aceita esse processo especificado no MRA. E o que é que esse arranjo de reconhecimento mutuo especifica? Vamos tentar estabelecer, além de estabelecer esse banco de dados com todas essas capacidades de medição de cada laboratório nacional, o que é que eles especificam? O que é que eles exigem? Eles exigem que cada laboratório nacional opere um sistema da qualidade baseado nos critérios da norma 17.025, para ter o reconhecimento dos nossos padrões, das nossas práticas, dos nossos métodos de medição, por todos esses outros laboratórios mundiais, por essa comunidade internacional que está operando na forma de rede. Então, essa capacidade de medição é reconhecida dessa forma. Então, para isso, é obrigatório que o laboratório opere um sistema da qualidade, especificamente aqui no Brasil, Inmetro, IRD, e o Observatório Nacional escolheram, optaram por usar os critérios da norma 17.025, que são os requisitos técnicos para o laboratório de calibração e ensaio, requisitos técnicos e requisitos de gestão. Então, é aqui que nós temos as nossas capacidades de medição reconhecidas pelos institutos nacionais de metrologia e que cada usuário pode acessar diretamente, entrando na página do BIPM para ter toda essa situação. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem mostrando essa capacidade de medição como exemplo aqui no nosso caso. Então, os laboratórios signatários e designados em metrologia das radiações ionizantes são em torno de 200. Então, aliás, membros da ONU, 200, mas somos 102 signatários desse arranjo de reconhecimento mútuo, até 2017, pode ser que a gente tenha mais aqui, 110, por aí vai. Desses aqui, mais de 30 são conhecidos como designados, no caso da radiação ionizante, temos mais de 30, isso aí no mundo inteiro. Mas aqui no nosso campo aqui do sistema interamericano de metrologia, que essa imagem aqui pode mostrar, no campo da metrologia, nós temos aqui, só para a gente ter uma ideia de como isso está aqui, a metrologia das radiações ionizantes é dividida na área dosimetria, como o Zé Guilherme citou agora há pouco aqui, ele falou que era raio-x, gama, elétrons e partículas carregadas, dosimetria, é isso que a gente chama, tem um campo da radioatividade ou a gente também chama metrologia de radionuclides e tem um campo da metrologia de neutrons, são essas três áreas, é o tripéio que está apoiado aqui no nosso Laboratório Nacional de Metrologia. Portanto, se vocês observarem bem essa tabela, somente Brasil e Estados Unidos é que operam nesses três campos, em dosimetria, em metrologia de radionuclides e metrologia de neutrons. Nós temos a Argentina que tem umas dificuldades na área de dosimetria, está a caminho nós temos o Canadá que tem uma dificuldade de uso da radioatividade, mas ele importa dos padrões nacionais dos Estados Unidos, nós temos o Chile aguardando designação, o México que não atua no campo de neutrons e assim por diante. Então, é um quadro e dentro desse quadro nós temos aqui no Brasil em torno de 130 linhas de CMC, ou seja, melhor capacidade de medição no banco de dados do BPM cujos registros estão lá, aquilo que eu falei em toda a faixa de atividade, operação, método de medição. Então, nesse conjunto aqui, para dosimetria, radioatividade e neutrons, nós temos em torno de 130 linhas de CMC registradas na página do BIPM. Então, não é pouca coisa não, isso é muita coisa, uma infraestrutura que a gente tem que manter e disseminar e praticar cada vez mais, porque isso aqui é um marco muito importante no nosso país. haja vista que, por exemplo, no próprio Brasil aqui, nas outras áreas de tempo e frequência e nas áreas do inmetro, em elétrica, ótica, dimensão, enfim, todas as outras áreas que o inmetro atua, no Brasil todo nós temos em torno de 300 e poucas linhas de CMC. Então, só as radiações ionizantes respondem mais ou menos por um texto de todas as linhas de CMC que estão registradas na página do BIPM, através do nosso laboratório designado. Então, dentro dessa estrutura aqui, da cadeia de rastreadibilidade, cujo objetivo aqui, o LNMRI, pertence a essa cadeia do BIPM, logicamente, com aval do inmetro, como laboratório designado, até chegar ao nível do usuário. Então, aqui no plano superior dessa transparência, desse slide, nós temos aqui o que se vê e o que se chama linha de CMC. É essa estrutura aqui, horizontal aqui, se chama linha, é como se fosse uma planilha, isso aqui seria uma linha de CMC. Então, para cada uma das calibrações, para cada um dos radionuclídeos padronizados, nós temos essa linha de CMC registrada, aqui é o exemplo daquilo que é registrado na página do BIPM. Então, aqui você tem que dizer a grandeza, a calibração, o tipo de calibração que é feita, a faixa de operação, na unidade de medida, aqui no caso é taxa de dose, e cada um desses dados aqui, até dados de rastreadibilidade, onde passa a confiança, qual é a rastreadibilidade, onde vem, qual o seu padrão está relacionado a quê, são os detalhes todos, então, cada cliente pode recorrer, isso aqui está em português, está em inglês, está em francês, está em espanhol, em várias línguas aí, então, ele tem acesso a essa página do BPM. Então, o que há de mais importante nessas linhas de CMC, que significa a melhor capacidade de medição? Então, esses resultados dessas linhas aqui estão publicadas e foram averiguados, vamos dizer assim, analisados por peritos outros dentro desse universo metrológico internacional, então, é útil para fazer sempre, periodicamente, essas revisões, demonstrar o rigor metrológico, nossas atividades, realizar comparações chaves ou recomparar nossos padrões de medição, fazer algumas comparações suplementares, pode ser dentro da região metrológica, não precisa ser a nível de BPM, e isso aqui produz a melhoria nos nossos resultados de medição, que esse é o nosso objetivo. Metrologia é isso, a melhoria é sempre, procurar sempre esse nível de melhoria de suas técnicas, métodos, processos, aperfeiçoamento pessoal no corpo técnico e assim por diante. Planejar, comparar futuras comparações e otimizar os recursos disponíveis, isso é um problema sério, todos os países passam por esse problema, de restrições de verda, orçamento, etc., todo mundo já conhece isso, as participações, quando são bem sucedidas aqui, elas não suportam a equivalência metrológica, ou seja, a gente vai transferir aquilo que a gente obteve dessa equivalência metrológica junto ao BPM, junto aos laboratórios internacionais, a gente pode partilhar com os nossos usuários, e isso é o que a gente chama de suportar a rasteabilidade dessas medições, e o usuário quer isso, quer essa rasteabilidade e quer garantia dessa confiança nessas medições. Então, essa rasteabilidade das medições, ela funciona em termos de exatidão da medição relacionada a esses padrões nacionais, então aqui nós temos a comparação que é feita sempre com os padrões nacionais, para passar essa confiança, essa cadeia contínua de medições, a metrologia não é uma questão trivial, é uma questão que exige muito cuidado, muito rigor, muito compromisso, muito procedimento, as incertezas declaradas, quer dizer, eu estou medindo, mas qual é a dúvida que eu tenho em minha medição, isso eu tenho que passar isso para o usuário, por outro lado, nós também temos que participar de comparações apropriadas e também periodicamente, isso é um compromisso que os laboratórios nacionais têm que ter, vai haver critérios de aceitação, são critérios estatísticos, entre clientes ou entre a comunidade, entre os laboratórios, a implementação do sistema da qualidade naquela condição sínico ou não que já foi falado anteriormente, que vai dar suporte finalmente à qualidade das medições, então aqui nós temos num quadro aqui que eu adaptei da ANSI, a definição das unidades do SI, aqui no topo dessa cadeia, e aqui continuamente nós temos aqui os níveis de incerteza que são estabelecidos, se a gente olhar nesse gráfico aqui, os níveis de incerteza são muito baixos aqui no topo, nível de laboratórios que a gente chama de primários, ou laboratórios que fazem medição absoluta, eles têm um nível de incerteza muito baixo, mas a incerteza ela se dissemina, ela se propaga, e a partir de cada um desses níveis hierárquicos, essas incertezas vão aumentando, vão aumentando nessa cadeia aqui até chegar no resultado final que é utilizado pelo usuário, é utilizado pelo usuário, portanto, a rastreabilidade está definida aqui dessa forma, então aqui no topo nós temos o BPM, os laboratórios nacionais de metrologia, nós temos aqui laboratórios secundários, laboratórios da rede brasileira de metrologia, no nosso caso, e aqui nós temos os nossos usuários, através de seus processos, métodos e técnicas, os usuários podem transferir os seus fatores de calibração, que constituem seus padrões de medição, até o usuário, é isso que se faz aqui, então a qualidade da medição depende dos métodos de medição, que são validados, o sistema de medição, depende do outro tripé aqui da rastreabilidade e da avaliação dessa incerteza, então o controle da incerteza que é feito desde o início, para evitar que uma incerteza muito grande se propague e extrapole aqueles limites de confiança que o usuário exige. Então, percebe-se daí que todos esses laboratórios nacionais atuam de maneira integrada, então atualmente são listados o que chamam KCDB, são comparações de rádio-x, galos e elétrons na área de dosimetria, que vão dar suporte aos laboratórios de dosimetria padrão secundário, comparações em neutro, que a gente viu pode ser fluência, taxa de fluência, taxa de emissão, do uso ambiente, condutoração, comparações para padronização de radionuclíse, 9 metros, no campo da radioatividade, e aqui nós temos os desafios e as dificuldades que vão aparecendo de acordo com essas práticas. A qualidade das nossas medições são observadas aqui nessas figuras que nós temos aqui à direita, que são as comparações-chave das quais a gente está participando, o nosso laboratório periodicamente participa, seriam as comparações com radiação ionizante, que são promovidas e coordenadas por organizações metrológicas regionais, no caso, o SIM ou outra região, como o Euromet, e assim por diante. Em todos os campos, em dosimetria, em neutro e radioatividade, então temos dose absorvida na água, taxa de dose absorvida, querma no ar, para baixo, equivalente a dose pessoal, isso tudo aqui para o campo de radioterapia, enfim, diferentes energias de neutros para suportar várias aplicações, temos também, dispomos no nosso laboratório de padrões de radionuclídeos aplicadas à área de saúde, não só a medicina nuclear, também em outras áreas de saúde, na área de segurança, área regulatória, na área de metrologia, produção radiológica ambiental, utilização de fontes mistas, enfim, são desenvolvidas muitas matrizes, material de referência, ou matrizes naturais, às vezes, ou, então, vamos dizer assim, essas matrizes podem ter algum material radioativo, a gente contamina cada uma dessas matrizes, água, solo, sedimentos, com material radioativo, cuja atividade desse radionuclíde é conhecida, para tornar ele um padrão, um material de referência, e essas que comparem, são importantes, porque elas são realizadas a cada, anualmente, então, para ter um exemplo aqui na área de radioterapia, nós temos aqui a rachabilidade, de acordo com o sistema internacional, para o cobalto 60, nós dispomos desse padrão secundário, que oferece uma incerteza, nessa faixa aqui, de 1,5%, mas antes, nessas comparações, a gente tem incerteza nesse campo aqui, de 1%, mas a dose, quando chega ao paciente, que provoca um bom resultado para o paciente, que é uma cura, um bom procedimento, um bom resultado para o paciente, isso não pode ultrapassar os 5%, mas se exige 3% para calibrar o feixe junto ao hospital, então, você vai trabalhar aqui alguns níveis, para que ele não seja ultrapassado, porque nessa área aqui, vermelha, já é uma área perigosa, acima desses valores, 5%, é um nível de investigação, acima de 10% pode ser um incidente, e acima de 20% nessas práticas radioterapêuticas, isso aí pode ser um acidente ou um incidente. Para isso, nós precisamos dessa garantia aqui, que nossos trabalhos aqui no topo, na nossa região metrológica, nós temos essa confiabilidade que, a partir dela aqui, que nós transferimos a equivalência metrológica para as nossas clínicas, as nossas clínicas e hospitais do país, para atender aos conjuntos de pacientes nesse exemplo que nós estamos citando aqui. E aí, nós temos aqui a nível internacional dentro do BIP, no Sistema Internacional de Referência, que é responsável por executar essas comparações-chave, e aqui no caso dos radionuclídeos, que são padrões, eles são registrados com essa chave aqui, que você pode ter acesso aqui diretamente no BIP, pode ter acesso para o estado, seminário, instalação, instituto, laboratório envia, por exemplo, o IRB envia, ele envia para o BIP, e faz a incerteza e obtém essa equivalência metrológica. Então, cada radionuclídeo, rádio 226, rádio 228, cobalto 60, e outros 125, enfim, 737, e assim por diante, é o que chama de atividade equivalente. E aí, nós aqui transferimos isso para uma câmara de ionização no nosso laboratório, uma câmara de ionização secundária, e daqui vai para o usuário, hospital, clínico, ou para um laboratório da rede. Você vê aqui que nós temos centenas de radionuclídeos aqui, em alguns, nós, pelo menos mais de um dezena, nós já participamos, submetemos ao BIP, e temos nosso registro aqui garantido com um fator de calibração dentro da nossa câmara de ionização de referência, que é um padrão secundário do LNMRI, que dá esse suporte. Então, essas dificuldades, esses desafios, nós temos que manter a nossa infraestrutura em tempos de crise, em tempos de pandemia, enfim, todas essas, dentro do mundo metodológico, todos os laboratórios nacionais sofrem esses impedimentos, esses empecilhos, ainda por cima, nós temos o controle de alfândega, porque quando a gente manda uma fonte nossa para o BIPM, ou vem uma fonte lá para cá, existe uma burocracia muito grande, porque é um material radioativo. A gente tem aqui um problema, porque os países, a Europa é concentrada, a região metrológica é concentrada, mas aqui o Brasil praticamente tem um aspecto de um continente, as regiões nossas são muito afastadas, e cada vez mais se usa, por exemplo, práticas na medicina nuclear, e assim por diante, e precisa chegarmos junto com a nossa atividade equivalente para controlar as medições, antes que o paciente receba essa contribuição, então fazer esse controle de qualidade, fazer um, não só esse controle de qualidade, como padronizar essas práticas dentro do serviço de medicina nuclear, e assim por diante. Então, aqui nós estamos, a Europa, lá junto com o BPM, foi beneficiada com um detetor do tipo CIRT, que ele chama, que é um mecanismo de transporte do fator de equivalência que é colocado dentro do próprio sistema detetor, e ele é viajante, é itinerante, visita cada país com os fatores de qualidade colocados lá no BPM, no laboratório BPM, e ele vai dar essa rastreabilidade a cada laboratório nacional, por sua vez, usando esse sistema de cadeia, de medição, vai dar aos serviços de medicina nuclear, enfim, as outras práticas de instalação nuclear e radioativa. então foi criado esse sistema que CIRT, o Sistema Internacional de Referência, é um equipamento de transferência, e aí é uma maneira prática de, ao invés de viajar a fonte, viaja o equipamento, que não é fonte, então é muito mais fácil, aí ele transporta esse fator, detém esse fator de calibração, de equivalência, e ele transfere isso para cada serviço, para cada, em loco, essas medições em loco. Aqui no Brasil, nós fizemos isso com o Tecne, recebemos isso aqui, Tecne S99M, e já repassamos essa rastreabilidade para os usuários, Tecne S99M é o radiofáculo mais utilizado no nosso país, né? Estamos expandindo aqui para esse crescente aí, que é o FLOR18, cada vez mais utilizado, e alguns, eventualmente, alguns outros aqui, como o Carbono 11, o Rádio 223, e assim por diante, mas tem que expandir isso também para radionuclides emissores beta, isso aqui está falando dos emissores gama, né? Radionuclides emissores gama, já é um desafio, e imagine outro tipo de emissão, né? Então, nós continuando aqui, nós temos esse problema de controle da alfândega, segurança e controle de fontes radioativas, temos aqui, principalmente dessas duas áreas, A radioatividade neutra, os atrasos na liberação do material radioativo, isso aí, o Rádio 223, se tiverem meia-vida curta, estão decaindo mais rapidamente, isso também leva a problema aí na hora das medições, as instalações são únicas, enfim, nós temos que acompanhar essa movimentação do instrumento de medição, né? que é a nova tendência, ao invés de transportar o material radioativo, transporta o equipamento que carrega as informações daquele material radioativo padrão, e vai levar isso junto a um laboratório, a um usuário. Então, nós temos essas comparações pilotas, são feitas também, muito interessante isso, e aqui, a gente vai ver nas palestras que vão acontecer daqui para frente, nós vamos ter aqui essas comparações, né, que são organizadas ou promovidas dentro do Laboratório Nacional, no caso aqui do nosso, LMMRI, que geralmente essas comparações servem a um propósito bem específico, né, e eles têm um protocolo para a realização dessas comparações, e o investimento às vezes é caro, né, porque tem um problema de transporte de radionuclídeos, do material que a gente está usando, tem um problema aqui na radioatividade, no problema de não gerar rejeito, todas essas preocupações. O dosimetria é muito caro para transportar o equipamento, é necessário que o equipamento chegue até o IRD, nós temos aqui também a, precisa de apoio dessa infraestrutura metrológica, das comparações que estão em andamento, né, no campo da radioatividade e dosimetria, nós precisamos de todo esse apoio aqui, em dosimetria, sobretudo, porque essas grandezas que é manual e doze absorvido na água tem que atender às exigências regulatórias. E problemas especiais também na vida útil da amostra, que é curta, então a solução dessa cama inteira talvez seja uma inovação, isso é importante a gente implementar isso no país, ainda não está implementado, mas principalmente para os emissores gama, para a gente levar isso aqui, os centros produtores de radionuclides no país, é o IPEM, o CDTN, o CRCN, o IEM, são os centros produtores aqui, alguns hospitais particulares com o Flur 18, e também é para diretamente aos usuários, hospitais e clínicas, então isso pode ser feito com essa câmara itinerante, então nós estamos estudando já isso aí, a inovação, o material também, às vezes, a gente tem as limitações, de participação, porque o material, ele é, não dispõe ele na quantidade, na quantidade que desejaríamos, então aqui existe sempre para quem participa, vai pilotando, organizando essas comparações, quer seja comparações que se dê a nível de radionuclídeo, quer seja em dosimetria, a nível de nêutrons, é importante que seguissem esses procedimentos, fazer um protocolo, usar os recursos disponíveis, transporte, guia de laboratório, como é que se determina o método de medição, a estatística utilizada para critério de aceitação, é necessário que os laboratórios envolvidos sejam ativos em pesquisas científicas e publique em revistas como essa aqui, Metrologia, uma revista internacional, que acolhe todas as publicações, todas as novidades que aparecem no campo da metrologia das radiações e em nêutrons, quer ser em dosimetria, radioatividade e em neutro, e especificamente no tratamento das incertezas, que muitas vezes não é compreendido, não é entendido, e isso atrapalha muito a execução dessas comparações interlaboratoriais. E temos que escutar aquilo que se chama partes interessadas, seriam aqueles nossos, não só a parte interessada no nível superior, hierarquicamente falando, como no nível inferior, seria sem demérito nenhum da palavra superior ou inferior, significa que ligue o usuário, mas também ligue as nossas instâncias superiores, são aquelas partes interessadas que financiam nossas pesquisas, no nosso caso aqui, a parte maior interessada é a nossa Ministra de Ciência e Tecnologia e o Governo Federal, que é quem dá a verba da Orçamento, mas também tem a Agência Internacional de Energia Atômica, tem a CAP, CNPQ, através de financiamento de projetos de pesquisa, e temos também os nossos usuários, são grandes colaboradores, colocando dúvidas, castelamentos e realimentando o nosso sistema de medição dentro dessa cadeia. Então, sobre as medições aqui e o nível de incerteza nas medições de atividade, nós temos aquilo que se chama mensurando, metrologia, é aquilo que a gente deseja medir, grandeza da atividade, dose e assim por diante, o tipo de decaimento da fonte, então a gente tem que saber que cada radionuclíde, cada fonte, cada material, cada esquema, cada sistema de radiação, eles têm que, a gente precisa conhecer mais a fundo o seu esquema de decaimento, que envolve meia-vida, energias ou energia de emissão, o modo de decaimento, a presença, a verificação da presença de impurezas radioativas e assim por diante. O método de preparação, de instrumentação utilizada, as perguntas que normalmente ocorrem nesses casos aí, que é o histórico da fonte, ele continua ativa, continua, o material continua sendo um padrão radioativo certificado, por exemplo, continua, esse padrão, essa calibração continua válida, existe influências ambientais como temperatura, umidade, pressão e sobretudo as questões aí de radiação de fundo ou background que se chama aí no universo aqui das radiações visualizantes, a dependência dessas próprias laboratoriais, se você tem métodos validados, métodos conceituados e reconhecidos internacionalmente, e a própria infraestrutura laboratorial que necessita periodicamente ser revisada, reconhecida, reavaliada e até mesmo sofrer inovações, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo aqui de inteligência artificial, automatização de métodos técnicos, realidade aumentada, a internet das coisas e assim por diante, esse universo aí tudo representa desafio no nosso campo da metrologia. Então, por que a metrologia importa? Qual a necessidade? Onde é que o usuário final reconhece essa importância? Porque a metrologia dá suporte a diferentes setores da sociedade, ela está presente, onipresente, onipotente, de certa maneira, na área da medicina, pesquisa, ambiente, nos indivíduos ocupacionamente expostos às radiações e usadas na indústria nuclear convencional, ela observa, dá apoio, dá suporte, está integrada às atividades legais e regulatórias, essa rastreabilidade da medição da base técnica necessária para você ter esse intercâmbio científico, não só a nível internacional, como também nacional e fortalecer nossas relações de cooperação comercial científica. Com o laboratório nacional, tendo essas linhas de CMC, ele obtém suporte a essa rastreabilidade da medição, que é muito caro aos usuários, nós temos aqui o reconhecimento mútuo através da equivalência metrológica, que permite nós compararmos métodos diferentes ou métodos iguais ao sistema de medição com as incertezas declaradas, que é a dúvida sobre aquela medição que a gente está realizando, dentro de regras são estabelecidas, no próprio guia da incerteza da medição, as linhas de CMC também fornecem base para realizar essas análises e proverem confiança aos usuários e clientes. então traz robustez e validade. Esse mundo que nós estamos aqui mergulhados, nesse mundo metrológico, que o IRD, de certa maneira, através da laboratória da metrologia da região, tem o laboratório secundário, o laboratório da rede, nesse sistema aqui que vai reproduzindo aquela pirâmide até chegar aos nossos clientes finais usuários. Finalmente, para nós superarmos todos esses desafios colocados aqui, manter, conservar, disseminar os nossos padrões nacionais e atuar como um laboratório nacional de metrologia, nós temos feito programas de garantia da qualidade dessas medições e também tem implantado essa rede de laboratórios de calibração, pode ser laboratórios secundários ou terciários, que são úteis para se disseminar essas grandezas nas unidades de medida e servem também para melhorar a integração desses sistemas de medição, dando credibilidade, capilaridade e garantir a rastreabilidade dessas medições. E isso é uma das diretrizes fundamentais para um país como o Brasil, que tem esse grande desafio, é que essa metrologia das radiações ionizantes esteja presente em todas as suas regiões. Então, uma outra superação de respeito ao aprimoramento tecnológico, aumento da complexidade, porque nós temos isso, requer a manutenção dos nossos padrões, do nosso sistema de medição, nós temos que estar envolvido com padronização primária e nós temos que alimentar continuamente o sistema da qualidade e isso fortalecendo as equipes de trabalho, que é o corpo técnico, são os nossos recursos humanos que levam muito tempo para formar um metrologista na área de radiações ionizantes também. Não é fácil, não é trivial, não é de um ano para o outro que você forma um metrologista. Leva anos, cinco a dez anos para você tentar aprimorar, formar esse metrologista. Então, a metrologia das radiações ionizantes mantém o foco no aprimoramento do seu sistema de medição e seus programas da qualidade. De certa maneira, também, com o aprimoramento tecnológico e o aumento da complexidade, você tem que manter o foco no aprimoramento do seu sistema de medição. Então, esse foco não só servindo ao usuário, mas também se comparando e se remetendo sempre aos membros ou à cadeia daquelas camadas superiores da pirâmide metrológica que funciona a nível nacional ou internacional mantendo essa tal de rastreabilidade. Então, eu quero agradecer aqui a todos vocês, membros da banca, o próprio público nosso aqui desse CBNRI 2020, sejam bem-vindos. Eu quero agradecer muito especificamente a minha diretora Angélica Wasserman para quem não faltou esforços para não só reconhecer e entender a importância da metrologia, como também incentivar e manter os recursos para que a metrologia mantenha o seu nível de atuação no país, dentro do Laboratório Nacional da Metrologia e dos nossos parceiros, e também a liderança em contexto na área da metrologia do professor José Guilherme, que ao garantir a realização a cada ano, o que não é fácil, cada um desses congressos aqui na área da metrologia das radiações ele tenha usado um dos pilares que é caro a metrologia em qualquer camada ou topo em que se tenha necessidade de usar a metrologia, que seja a disseminação do conhecimento. É aqui onde as pessoas aprendem algumas técnicas, integram-se com parceiros, procuram manter sistemas de medição adequados, adquirem certos conhecimentos, vê o que está sendo colocado em avanço em termos do campo da metrologia. Então, José Guilherme, eu acho que você aqui é quem merece os nossos parabéns por manter tão fielmente e anualmente esse Congresso Brasileiro de Metrologia e da Redação da Universidade. Imagine o que isso significa para os estudantes, imagine o que isso significa para os profissionais que estão iniciando, para os profissionais mais experientes na área da metrologia, essa integração. Não é pouca coisa, não. Eu quero saber se você conhece aqui no país alguma área do conhecimento, do saber, que faça isso que o mundo metrológico está propiciando dentro da área das radiações realizantes. É esse desafio. Então, José Guilherme, você está de parabéns. É uma liderança metrológica que eu quero aqui dar o meu apoio, dar o meu suporte e dar o meu testemunho. Muito obrigado a todos, e até breve, que a gente se encontra aqui durante essas palestras e esses encontros do nosso Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações Anisantes. Meu muito obrigado. Obrigado, Bira. Gostaria de agradecer por todas as suas palavras, todos os seus comprometimentos. Antes de encerrar essa nossa sessão, eu gostaria de entregar simbolicamente essa placa que está no centro do nosso vídeo, onde é o doutor José Mila Tandelgado com o seu trabalho dedicado de onerismo e inovação na área de metrologia das radiações ionizantes. Todos os anos a gente chama o coordenador científico do Congresso e homenageia ele com a palestra magna. Essa palestra foi sensacional, ótima. O seu entusiasmo supera muita coisa, sensacional. Eu gostaria de toda a nossa mesa de honra ficar ouvindo atenciosamente toda a sua palestra. Eu gostaria de quebrando um pouquinho o nosso protocolo, que eu sou rígido nessas coisas, e gostaria de abrir o microfone para toda a nossa mesa de honra que quiser falar. Eu sei que vai atrasar um pouquinho a sessão seguinte do Paulo, eu peço até um pouquinho de desculpa por esse pequeno atraso, mas muito obrigado, Vila, por tudo. Alguma pessoa gostaria de falar? Diga, por favor. Eu não estou vendo todo... Não estou conseguindo chegar para essa tela nossa aqui. Mas a senhora está sendo me ouvida, tá? Ah, tá. É porque... Eu não estou vendo mais... Ah, sim. Posso começar? Falar um... Por favor. Então, Bira, você é, sem sombra de dúvida, um entusiasta da nossa capacidade. Alguém que acredita que sempre podemos ir além. então, eu quero fazer um agradecimento especial pela dedicação aos alunos, à pesquisa em metrologia, ao universo da ciência comprometida e de qualidade que queremos fazer. Eu adorei a sua palestra, excelente, extremamente didática e parabéns pela homenagem, ela é mais do que merecida. Eu só queria, bom, eu também achei a palestra muito boa, eu estava até perguntando para a Thaís se a palestra estava aberta, eu não sei se vocês estão acompanhando aqui no YouTube, a gente tinha 30 pessoas assistindo aqui no YouTube junto, né? Então, nós estamos com a participação de perto de 130 pessoas nesse momento, nessa palestra, eu não sei, Zé Guilherme, se vocês planejaram, mas eu acho que ter a palestra pública, né? Com acesso posterior permitido às pessoas seria muito importante, porque é extremamente, além da profundidade com que foi abordado o tema, eu achei extremamente didática e extremamente, vamos chamar assim, atraente, então, parabenizando o doutor Ubiratã, Ubiratã, se me permite, pelo seu trabalho, eu acho que é isso mesmo, metrologia, eu acho que o Alexandre, que estava nos assistindo agora há pouco, ele tem dito, a gente parece que faz parte de uma categoria, vamos chamar assim, tipicamente brasileira, se me permite, a gente não desiste nunca, então, assim, parabéns a todos, mais uma vez, parabéns por essa excelente palestra, Zé Guilherme, excelente escolha, eu não vou me alongar mais para não atrasar o Congresso, depois o Zé Guilherme vai ficar andando pronto. Ok, obrigado, professor, quer falar alguma coisa? Não, ok, tá, então, está desfeita essa sessão, tá, de abertura do Congresso, obrigado, Bila, vai ser, é feito chegar nas suas mãos essa homenagem, tá, e agora eu gostaria de convidar o doutor Paulo Alberto Lima da Cruz, tá, que a gente vai dar continuidade na sessão. A sessão 2 será coordenada pelo doutor Paulo Alberto Lima da Cruz. Eu dou boas-vindas ao doutor Paulo Alberto Lima da Cruz. por favor, ótimo. Bom dia, doutor Zé Guilherme. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo 100%. Estamos prontos aqui para dar continuidade. Por favor, gostaria que você se apresentasse e apresentasse o mesmo das suas palestras.